E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e hoje a gente vai falar sobre aqueles comandos esotéricos utilizando o AWK na linha do comando. O AWK que é uma linguagem bastante simples, bastante legível, mas que quando utilizado na linha do comando, ele permite certas simplificações que acabam tornando esses comandos, esses exemplos que a gente encontra no Stack Overflow, nos fóruns, nos chats, bastante difíceis de entender e a gente acaba copiando e colando sem saber o que está fazendo, o que é perigosíssimo, que também não leva a conhecimento nenhum e a gente aí acaba perdendo a oportunidade de aprender. Antes, porém, eu preciso dar o recado porque na sexta-feira agora, dia 3 de junho, portanto daqui a 5 dias, a 5 dias da publicação desse vídeo, vão encerrar as inscrições para o nosso próximo curso básico de programação do Shell. É uma turma que vai iniciar no dia 6 de junho e vai até o dia 29, sempre às segundas, quartas e sextas, às 20 horas ou em algum outro horário que a gente combinar com a turma, onde nós vamos aprender o essencial. Até questionei outros dias, será que eu deveria manter esse termo básico? O pessoal lê básico pensa no trivial, no superficial e o nosso curso não tem essa proposta, não se engane. Aqui é para aprender fundamentos, para dar uma base sólida sobre a programação do Bash, sobre a criação de scripts com o Bash, ok? Então, aproveita porque o valor da inscrição está bastante acessível e ainda tem uma série de promoções para alguns grupos de pessoas e você encontra tudo isso lá em blauaraújo.com barra cbps. Não vai perder essa oportunidade. Aliás, eu que não vou perder a oportunidade de comentar um detalhe muito interessante. O nosso curso não se limita a essas aulas. Na verdade, você paga a inscrição pela minha assistência pessoal ao vivo durante as aulas. Nós temos aqui uma infinidade de materiais à disposição para complementar e para sustentar esse aprendizado para o resto da sua vida, ok? Tudo que outros cursos muito bons que tem por aí oferecem apenas para os alunos inscritos, e essa é a nossa diferença, eu ofereço desde 2019, venho construindo esse material em texto e em vídeo para oferecer a todos, livre e gratuitamente. Aliás, quem sustenta esse trabalho, ou eu tento tirar o sustento para fazer esse trabalho, justamente das inscrições nos cursos e dos nossos apoios. Por falar em apoios, nós temos aqui o Pix, o PicPay e também o apoio regular lá no Apoia-se. Aliás, o Apoia-se eu criei na esperança de um dia poder chegar e não utilizar mais o recurso das inscrições nos cursos. A ideia é que eu faça tudo livre e gratuito, mantendo esse material disponível para todos, sempre, inclusive, esses cursos, essas turmas eventuais que a gente for criando ao longo do tempo, que elas também sejam gratuitas, mas para isso eu preciso de um rendimento mínimo. Foi para isso que eu criei o Apoia-se, ok? Tem lá uma meta, uma meta que é bastante ousada, eu imagino, porque nós somos um grupo de nicho, né? Nós somos um nicho muito restrito, são poucas as pessoas que se interessam pelos nossos tópicos, mas eu ainda tenho a esperança de que a meta mínima para que eu pare de fazer esses cursos cobrando alguma coisa pelas inscrições seja atingida um dia. Muito bem, legal. O que vocês estão vendo aqui é uma redução de um problema que foi levado lá para o grupo da comunidade DebsXP no Telegram e pelo nosso amigo Vilmar, se eu não me engano, é Vilmar o primeiro nome dele. E essa dúvida dele, num primeiro momento, me pegou de jeito, me pegou pelo pé, porque eu bati o olho e falei, isso aqui não faz nada, está faltando coisa aqui. E é super compreensível isso, até para as pessoas mais experientes, porque as simplificações permitidas pelo AWK na linha do comando, numa linha de comando, são basicamente infinitas. Só que elas partem de um princípio, e é esse princípio que eu quero mostrar para vocês. Bom, vamos colocar isso num contexto antes. Eu vou, inclusive, usar aqui uma reprodução, da minha forma, do problema que foi trazido. Basicamente, o que ele queria era listar uma série de arquivos. Esses arquivos possuíam em seus nomes uma informação de versão, e poderia ter, por exemplo, vamos imaginar em termos de pacotes de programa, pacotes de um determinado software. Então, tinha lá, Linux, versão 1, versão 2 e versão 3. E ele queria, dessa listagem, extrair os pacotes mais antigos, deixando apenas de fora o pacote mais novo. Então, esse era o problema dele. A solução que ele apresentou para a gente, e com que ele estava tendo dificuldades, era exatamente assim. Só que, em vez do printf que eu estou usando para o nosso exemplo, ele usou o find, ok? Bom, ele listou os arquivos com o find, fez a organização dessa listagem através de uma ordem reversa, com o sort, aqui, sort menos R, é para organizar alfabeticamente, só que invertido. Os últimos serão os primeiros. Vai dos últimos para os primeiros a listagem. Só que não foi alfabeticamente, ele usou a opção V maiúsculo do sort, que é para, justamente, trabalhar com versões. O sort é capaz de detectar na linha um padrão que represente a versão de um determinado arquivo. O V maiúsculo é para isso. Então, ele já resolveu essa parte da listagem. Eu vou... Deixa eu tirar essa parte final, para vocês verem o resultado. Inclusive, esses são nomes de arquivos que ele mandou para a gente lá no grupo. Repara que em Linux, aqui, Linux, essas três linhas. Eu tenho 5, 17, 9, tal, 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 3, 2 e 1. Então, o 3 é a versão mais recente, está primeiro na lista, aparece primeiro na lista, e 1 é a mais antiga, aparece por último na lista. Chile, aliás, só abrindo parênteses, Chile é um sistema operacional GNU com Linux, que ele mesmo desenvolveu a partir do zero, utilizando lá o Linux from scratch. E, inclusive, ele tem até gerenciadores de pacotes e tal, que ele desenvolveu. Muito bacana o trabalho dele. E isso vai ser assunto ainda aqui no nosso canal. Vamos aguardar aí os próximos eventos. Mas, enfim, voltando ao nosso problema. Dessa listagem aqui, então, o Linux é o único que apresenta três versões distintas, repara. E ele quer listar as duas mais antigas, ou todas as mais antigas, deixando a mais recente de fora. Então, dessa listagem, o que tiver apenas uma versão, ou a versão mais recente de um determinado arquivo, não é listado, só o que tiver versão antiga, ok? Isso é um detalhe interessante. Porque foi exatamente isso que ele resolveu com a terceira parte dessa pipeline. Cadê? Aqui. Eu vou ter que digitar novamente, né? Porque eu não executei. Então, aqui eu vou repetir. E eu vou repetir também de uma forma que eu mesmo acabei simplificando para efeito de exemplo, tá? Vou digitar aqui rapidinho. E aí ele fez lista, opa, cifrão 1, fecha, colchete. Isso foi o que ele escreveu resumidamente. O que a gente pode entender desse comando awk? Primeiro, a opção menos f. O menos f é o separador de campos. Esse f maiúsculo aqui é de field, separador de campos. Por quê? Porque o awk, uma das coisas que ele faz, é a partir da definição de um separador, quebrar as linhas que ele ler de um arquivo ou da entrada padrão em pedaços que ele chamará de campos. Esses campos, para o awk, serão numerados. receberão nomes, onde cifrão 0 é um nome, deixa eu anotar aqui, deixa eu só colocar uma cerquilha para a gente usar de novo. Enfim, cifrão 0, que não é o cifrão 0 do shell, é o cifrão 0 do awk, representa toda a linha e cada um dos campos que ele quebrar vai receber nomes que vão de cifrão 1 até cifrão 0, dependendo da quantidade de campos que forem encontrados na linha. Então, isso aqui é como a gente representa no awk o campo que a gente vai querer processar de algum modo. Bom, no caso, a gente já encontrou um elemento conhecido, cifrão 1, que aparece aqui dentro dos colchetes. De cara, a gente até pode dizer o seguinte, aliás, faltou uma coisinha, mas isso aí não importa. O que ele está fazendo é uma atribuição de um determinado valor a uma array, a um vetor. Ou seja, o cifrão 1, o primeiro campo dessa separação feita pelo awk, será utilizado como índice desse vetor. Aliás, um detalhe interessante é que o awk trabalha com arrays associativos, com vetores associativos por padrão. Bem interessante a awk e tem um curso nosso lá no codberg, codberg.org barra blauaraújo barra curso traço awk. Eu vou colocar na descrição do vídeo e lá está o curso completinho, inclusive com link para os vídeos aqui no youtube e para as apostilas. Que não são bem as apostilas, aquilo era o meu roteiro de aula enquanto eu ministrei esse curso já vai para dois anos. Então, está tudo lá à disposição de vocês, se vocês quiserem se aprofundar ou conhecer o básico, o essencial do awk. Voltando ao nosso exemplo, eu estou vendo aqui um nome de um elemento, de um vetor, está muito claro para mim o que se trata disso, mas eu esqueci de colocar uma coisinha ali, porque o comando completo, sem essa cerquilha aqui, inclui mais mais. Mais, mais, o que é? É um incremento, ou seja, o valor que está ali vai ser incrementado de um. Como ele só está fazendo isso nesse script? Como assim script? Ora, depois das opções, tudo que aparece aqui entre essas aspas simples é um script em awk. Mas esse script não está fazendo nada, porque só tem aqui a atribuição de um valor que está sendo incrementado no vetor lista. Quer dizer, nada além disso. No entanto, veja só, está imprimindo da forma que ele queria. Está imprimindo aqui os dois arquivos de versão mais antiga do Linux. O que está acontecendo com esse awk? Não foi dado comando nenhum, não foi dada instrução nenhuma nesse script. E o que ele está fazendo? É aí que entra o assunto de hoje. Veja, vamos limpar aqui, vamos voltar um pouco no tempo. O awk é uma linguagem de programação. É uma linguagem de script, inclusive, e interpretada. E ele tem uma sintaxe geral, que é assim, awk, aí vem opcionalmente as opções, opções opcionais. Então, vamos colocar aqui as opções. Esse colchete aqui significa opcional, para quem não está ligado. Depois, a gente escreve um script. E esse script, a gente, na linha do comando, escreve, entre aspas, simples, para não confundir, para o shell não sair interpretando eventuais símbolos que possam ser comuns, que tenham algum significado especial para ele. Porque vocês já sabem que o shell transforma a linha do comando antes de executá-lo. Então, se tiver alguma coisa ali que seja identificada como um significado especial, vai ser expandido ou vai causar alguma transformação indesejada nessa linha. Por isso está, entre aspas, simples, para que nada seja do contexto do shell. Tudo aqui é uma grande string, que é o script que o awk vai interpretar. Beleza. Agora, obrigatório, nós temos duas possibilidades. De obrigatório, nós temos duas possibilidades. Ou você passa o nome de um ou mais arquivos, por isso que eu vou colocar aqui arquivos, que é de onde o awk vai extrair as linhas e vai fazer o processamento. Ou a gente pode, em vez disso, passar as linhas para o awk através de um pipe. Então, aqui, um comando é executado e por pipe a gente faz a transferência, a gente liga o fluxo de saída do comando para a entrada padrão do awk. Então, essas são as duas formas básicas. Se a gente tiver um bash, a gente ainda pode utilizar uma terceira forma, que seria isso, cadê o arquivos, eu vou tirar esse arquivo daqui. E também é passando dados para a entrada padrão, só que através de hereString, no caso do bash, ou posix, você poderia usar uma hereDoc, mas eu vou colocar aqui apenas a hereString e falar que aqui, o que está sendo passado por awk é uma expansão. Então, nós podemos expandir alguma coisa aqui, vou até colocar entre aspas, porque, seja qual for o método da sua expansão, tudo isso tem que ser passado para o awk, e aí as aspas são para manter essa unidade, é uma palavra só. Então, aqui, nós por hereString estamos produzindo uma saída que será passada para a entrada do awk. E essas linhas recebidas serão processadas. Tá, essa é a sintaxe geral do awk. Só que a gente precisa dar uma olhada melhor na parte do script, porque o script awk na linha de comando, e também, evidentemente, em um arquivo de script, é o que ele vai fazer. Porque só o awk lá no começo, significa apenas que a gente está invocando um interpretador. Falta dizer o que ele vai interpretar e com que dados. Então, por isso que a gente precisa dar uma olhadinha no script. Porque tem uma peculiaridade sobre a forma como o awk processa seus scripts. Os scripts são agrupados por regras. Regra, aqui, é no sentido de algo precisa ser avaliado para permitir a execução, aí sim, de fato, de um determinado código. Então, nós temos, dentro dessas aspas simples aqui, onde aparece script, na linha do comando. Porque no texto, no arquivo, elas não são utilizadas. É só aqui na linha do comando. Voltando aqui ao script, o que vai ter ali? São várias estruturas, várias rotinas, definidas ou ativadas, vamos chamar assim, pela avaliação de regras. Então, nós temos uma regra e, entre chaves, normalmente, a gente coloca o código. Código. Muito bem. Nós podemos ter várias regras com vários códigos diferentes e, dependendo da avaliação da regra, é aquele código que vai ser executado. Bom, existem duas regras especiais, e é só para mencionar isso, que é begin e a regra end. São duas palavras especiais para o AWK e que são processadas sem, ou antes, ou depois, sem a participação, sem a leitura de arquivos. O begin é executado antes do arquivo ser lido. Inclusive, você pode utilizar o AWK para fazer certos scripts, para executar scripts na linha do comando, ocultando o arquivo, ou seja, ocultando, não, sem passar um nome de arquivo, sem passar dados pela entrada padrão, desde que esteja na cláusula begin. A cláusula begin vai ser executada como sem leitura de arquivos. Já a end é executada após o arquivo ser lido completamente. Então, quando todas as linhas de todos os arquivos forem lidas, o que estiver sob a regra end será executado. Ele não depende mais da leitura do arquivo, mas a leitura do arquivo tem que acontecer antes dele ser executado. Mas, enfim, essas são duas regras especiais. Agora, existe uma regra geral das regras, que é a seguinte, essa regra tem que ser avaliada como verdadeira para que o bloco do código seja executado. Bom, se não estiver entre chaves, em princípio, o AWK vai entender que se trata de uma regra. Então, veja, vamos fazer alguns exemplos aqui. Deixa eu pegar o nosso caso aqui. Aqui, ó. Eu vou tirar esse F, porque o que me interessa aqui é demonstrar algumas coisas. Veja. Vamos colocar aqui, eu estou recebendo dados pela entrada padrão. Vamos colocar aqui sem nada. Apenas abri e fechei as aspas. Nada foi feito. As aspas aqui não são interpretadas pelo AWK. Elas são interpretadas pelo shell. Repara. Deu até um erro. Só que aí, você sabe que o bash, especificamente, define string com um terminador, o terminador nulo. E, quando a gente coloca as aspas, esse terminador nulo é considerado como parte de uma string. Então, o AWK vai ver que tem ali alguma coisa, algum argumento, nem que seja uma string vazia. Mas, repara aqui, que ele mostra para a gente uma ajuda. Eu vou limpar e vou fazer novamente. Aliás, o que demonstra que, isso que acabou de acontecer, demonstra que as aspas são do domínio do shell, porque sem as aspas aqui, não haveria sequer a definição de que existe um argumento sendo passado ali. Mas, veja, vamos fazer uma regra simples aqui. A regra mais simples que você pode pensar é um inteiro. Um inteiro, ele é avaliado como verdadeiro, se for diferente de zero. E, se for zero, é avaliado como falso. Então, o zero significa que ele não vai imprimir nada. E, veja, não imprime nada. Mas, também, ele não tem um script aqui. Ora, o script é preciso estar aqui, né? Isso é fácil de entender. Porque, entre essas chaves, eu tenho a instrução, ou a função, print sendo invocada, e print, sem argumentos, imprime a linha toda que foi lida. Só que, com a regra zero ali, avaliada como falsa, eu não tenho a impressão de ninguém. Né? Interessante. Agora, se eu puser qualquer outro valor inteiro aqui, tipo 1, eu vejo tudo. Aliás, isso só acontece na presença de uma instrução pré-definida entre chaves. Por quê? Se eu não apresentar a instrução aqui, o código do script que vai ser executado, o awk vai presumir que eu quero fazer print, imprimir as linhas inteiras. Então, olha só, vou colocar com 1 agora, eu fiz com 0, sem nada, aqui em cima, eu fiz com 0, sem definir código algum, e ele não imprimiu nada. Mas, com o valor 1 aqui, ó, eu imprimo tudo. Então, veja bem, eu vou até limpar e fazer de novo, ó, awk, por padrão, vai imprimir todas as linhas, se você colocar a instrução, o código, contendo a função print. Tá? Muito bem, então, esse é o nosso código. Não, não parece que tem regra nenhuma, mas isso aqui, já é visto pelo awk, como uma instrução para imprimir todas as linhas que forem recebidas. e é o que ele faz. E print sem argumentos, imprime a linha inteira. Ok? Bom, mas se eu omitir o código, eu só vou imprimir a linha inteira se aqui eu tiver um valor, um valor, um valor não, uma expressão avaliada como verdadeira. Aqui, sem nada, estou avaliando como falso. Então, veja, não há impressão nenhuma. Se eu colocar zero, é a mesma coisa. Se eu colocar um ou qualquer outro número diferente de zero, eu tenho o print por padrão. Então, essa é a grande sacada para a gente entender essas linhas obscuras que a gente encontra em muitos exemplos e respostas em fóruns, stack overflow, chats de ajuda, tudo mais. Sem nenhuma regra, é a mesma coisa que eu não deixar o AWK imprimir nada. É a mesma coisa que eu ter um zero aqui ou qualquer outra expressão avaliada como falsa. Se eu tiver qualquer valor aqui avaliado como verdadeiro, e aí eu vou até impressionar vocês com um detalhe, isso aqui é beleza, dois, três, é um inteiro, está lá, é verdadeiro. mas, na verdade, o AWK vai tratar como verdadeiro a existência de qualquer coisa que seja diferente de zero, inclusive strings. E strings no AWK obrigatoriamente a gente tem que escrever entre aspas duplas. As aspas duplas são a forma da gente definir um valor como sendo uma string. Para o AWK, valores tem tipos. então vou colocar aqui banana. Isso também é avaliado como verdadeiro e permite que por padrão seja executada aquela instrução contendo a função print. Print da linha inteira. E é o que nós estamos vendo aqui. A impressão das linhas inteiras. Porque eu tenho algo ali que resulta em uma avaliação verdadeira. Maravilha! Eu vou voltar ao caso do nosso amigo o nosso amigo Vilmar e eu vou colocar aqui o que ele escreveu. Eu vou colocar list para ficar menorzinho e caber no nosso terminal. Cifra 1 fecha colchete mais mais. Olha só! E essa é uma das coisas que eu falo sempre que o bash o shell de uma forma geral não avalia expressões. O shell na linha do comando do shell nada expressa valor. Já para o AWK e para a maioria das linguagens tudo expressa valor. Inclusive uma operação dessa de atribuição de valor a um elemento de um vetor por si só expressa um valor. Tem um valor. Então isso daqui terá o valor do valor atribuído ao elemento de índice cifrão 1 nesse vetor list. então isso daqui vai expressar um valor. E no caso num primeiro momento o valor será nulo. Nulo foi o que nós vimos ali há alguns minutos quando a gente não tinha nada entre as aspas simples do AWK. Isso era um valor nulo. Isso impede a execução por padrão evidentemente da instrução contendo a função print. Aqui é a mesma coisa. Se num primeiro momento esse valor é nulo porque a atribuição só vai acontecer depois por causa da posição inclusive aqui o mais mais é um pós incremento primeiro avalia e depois incrementa. Então num primeiro momento não tem nada. Mas num segundo momento se aparecer de novo algo que tenha o mesmo valor de cifrão 1 aí esse elemento vai receber um incremento de 1 e assim sucessivamente. A cada linha lida isso será processado. Voltando aqui com mais calma só para deixar claro o cifrão 1 como eu falei é o primeiro pedaço que a gente separou lá no AWK através da opção menos F maiúsculo de field zero pega toda a linha 1 é o primeiro campo 2 é o segundo campo e assim por diante não confunda esse cifrão 1 e é muito comum a gente confundir esse cifrão 1 com o cifrão 1 do shell que é o parâmetro posicional 1 primeiro argumento passado para o script aqui não tem nada a ver com isso tá certo? Então vamos voltar ao que está acontecendo aqui ora aqui vai ser atribuído um valor no primeiro momento não atribui nada e incrementa então no segundo momento se houver outro outra string com o mesmo valor em cifrão 1 será o mesmo elemento desse vetor e esse mesmo elemento do vetor será incrementado de 1 no caso de todas essas linhas aqui zlib só tem uma ocorrência ele vai ter um valor 1 eu vou mostrar para vocês daqui a pouco ele vai ter um valor 1 depois de ser processada essa linha aí essa segunda linha vai ser processada e vai receber o valor 1 nada será impresso porque o valor inicial é nulo então não há impressão da linha aí vem a próxima linha Python também nada impresso mas ela esse índice aqui vai receber o valor 1 no caso aí chegou o Linux e evidentemente falta aquela nossa separação de campos mas enfim o que acontece aqui é que nós temos três linhas na primeira linha lida no caso será essa aqui da versão mais recente nada será impresso mas o elemento que receber no caso com a separação de campos fica só essa parte aqui o Linux que receber aqui Linux no subscrito será incrementado de 1 então já num primeiro momento já recebe o valor 1 acontecendo de novo a palavra Linux aqui que é o que vai ser filtrada que vai ser recebida em cifra 1 aparecer aí esse valor passará a ser 2 né e assim por diante só que quando o Linux 2 aqui for lido ele já não vai ser um valor nulo nem 0 vai ser 1 o valor desse elemento então sendo 1 o que acontece por padrão a impressão da linha inteira tá é bem interessante e precisa entender esse pequeno detalhe a respeito das regras e dos códigos para entender uma linha como essa tá porque senão não vai fazer sentido vamos fazer aqui por parte para eu entender para vocês entenderem o que acontece no comando como um todo vamos colocar o que ele colocou novamente eu vou fazer até uma simplificação né eu vou colocar aqui menos f igual a traço porque pra gente o que importa é esse traço aqui né esse primeiro traço então tudo que vem depois não me interessa o que me interessa é o que vem antes né a separação do do primeiro campo o primeiro campo é ponto ponto versions elibis x tal 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 lindus lib32 enfim é isso que interessa pra gente então quando eu definir que traço é o separador vamos ver aqui nessa primeira linha ó é tudo que aparece antes do primeiro traço vai ser associado a cifrão 1 tudo que aparece depois do primeiro traço até o traço seguinte será o cifrão 2 é o segundo campo aí eu tenho um terceiro campo aqui ó dois quarto campo vai até o final então eu dividi essa linha em quatro campos e como eu disse o que me importa aqui é o primeiro campo é o que vem antes do primeiro traço então eu não preciso me preocupar com o restante tá certo ele lá no caso dele precisou então ele fez uma expressão regular aqui mais complexa pra poder resolver o seu problema tá vamos voltar aqui pro o nosso exemplo e o que eu vou fazer é exibir pra vocês o cifrão 1 tá então não quero mais imprimir a linha toda se não bastaria eu colocar um aqui que eu teria a linha toda né o que eu preciso é aí sim de fato utilizar a função print de quem o argumento será a cifrão 1 então veja que cifrão 1 é é é é é é apenas a primeira parte do nome do arquivo antes do traço e isso será utilizado como índice do vetor associativo list ok então vou voltar aqui ao list tá e eu vou fazer list cifrão 1 mais mais ou seja vou incrementar o valor tá pra poder visualizar isso eu vou usar o end pra ver no final o que deu de resultado nessa nesse trabalho todo aqui e esse end colocando entre chaves eu vou executar um loop for vamos tentar for é i in list print i é i não faltou coisa aqui ah sim eu não fechei direito e também tá faltando alguma coisa antes do end ok faltou faltou fazer o seguinte como eu usei a forma mais completa eu vou precisar colocar essa operação aqui entre as chaves também é isso que tá me informando aqui não tem problema então veja aqui eu já fui mais complexo eu tenho outras regras eu preciso ser mais específico quanto ao que eu estou fazendo no caso list cifrão 1 mas mais deixou de ser uma instrução e ao mesmo tempo uma regra pra ser apenas uma instrução então tá faltando regra aqui e o awk reclamou e dessa vez funcionou tudo certinho tá eu só vou fazer o seguinte eu vou separar aqui pra vocês visualizarem melhor só a parte do awk deixa eu dar um ctrl u pra cortar toda a parte inicial da linha do comando então pra vocês visualizarem tudo o que está acontecendo primeiro eu estou separando os campos no traço eu troquei aquela a forma que foi escrita originalmente a forma esotérica do list do incremento do vetor list para dentro de um conjunto de código de um script e sem regras antes e quando não tem regra antes significa que este código será aplicado a todas as linhas lidas pelo awk e no final de todas as linhas lidas eu entro na regra especial end que vai executar esse bloco de código que é um loop for ele vai percorrer todos os elementos do vetor list capturando os índices e e aí eu vou mandar imprimir esses índices então esses são os índices e eu vou mudar aqui aproveitar eu vou mudar aqui aproveitar pra imprimir outra coisa eu vou botar uma vírgula pra separar os argumentos do print e eu vou mandar ele imprimir também aliás eu vou até colocar assim em vez de eu vou concatenar o esse i com uma string e por isso que eu coloquei aqui a string entre aspas duplas e eu quero ver o valor de list i então vamos ver o que aconteceu durante a execução opa aqui não tem aspas lá isso confunde um pouco porque de fato as aspas duplas são aplicadas apenas a strings ok e a concatenação aqui está acontecendo vamos fazer ó opa eu acho que eu peguei uma versão anterior dessa linha é peguei uma versão anterior dessa linha faltou aqui não tem problema vamos lá agora sim então veja que todos os arquivos enfim todos os nomes de arquivos que foram processados em relação a primeira parte que serviu como índice do vetor recebeu valores 1 aqui os valores aqui são apenas 1 apenas o linux que tem 3 versões conseguiu chegar a contagem de 3 3 versões do mesmo pacote do mesmo nome linux tá certo então isso é o que está acontecendo com essa variável com esse vetor list e ele se aproveitou disso porque num primeiro momento e a gente até pode fazer isso antes ó aqui ó deixa eu voltar aqui no list antes de de fazer o incremento de list eu quero fazer eco aqui ó ó o shell misturando eu quero fazer o print list list cadê o cifrão cifrão 1 e aí eu preciso botar um ponto e vírgula pra separar uma linha de código do outro da outra né então vou imprimir o que existir em list num primeiro momento e depois a gente só vai ver o que acontece no end né vamos executar aqui ó repara ó tudo nulo até que encontrou alguém que se repetiu o primeiro é 1 depois na segunda repetência aqui ó aqui ó virou 2 e por que que deu 3 lembra que eu falei aquilo que a gente tá fazendo esse incremento feito aqui em list é um pós incremento primeiro é avaliado e depois incrementado existe um pré incremento também primeiro é incrementado e só aí é avaliado mas aqui se trata de um pós incremento e por isso num primeiro momento a gente vai ter a avaliação como nulo 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 depois vai ter 1 porque houve uma repetição depois vai ter 2 porque houve uma repetição mas depois dessa segunda repetição ainda houve o incremento avaliação e incremento por isso no estado final nós temos o número 3 o inteiro 3 atribuído ao elemento linux desse nosso desse nosso vetor então é muito interessante isso o resumo da ópera aqui é que quando vocês estiverem avaliando a wk percebam que esta parte deixa eu tirar tudo isso daqui de dentro das aspas essa parte aqui do script tem que ter regra e código isso é o mais importante dessa nossa conversa toda tem que ter regra e código quando o código é omitido e eu tenho uma regra a regra é avaliada e a ação padrão do awk é imprimir a linha inteira sem processar nada apenas imprime a linha inteira quando o código existe e não há uma regra significa que esse código será aplicado a todas as linhas aí não se trata de imprimir algo se trata de processar nem que esse processamento seja apenas uma função print que está mandando imprimir todo mundo então isso é que tem que ficar bastante claro o pessoal e tem muita gente inclusive isso também a gente precisa ter cuidado tá que falam assim não que existem flags o awk você pode usar flag 1 flag 0 para dizer se vai ou não flag é o uso de um dado flag não é um mecanismo em si o mecanismo que está aqui é a avaliação de uma expressão e no caso com ou sem a presença de código aqui eu tenho a avaliação de uma expressão que é 1 que é avaliada como 1 e que pro awk tem significado de verdadeiro no caso ele vai permitir que a linha inteira seja impressa se resultasse em 0 não permitiria e aqui nesse caso se é uma string nula lembra que eu falei de string nula lá no começo parecia que não tinha nada que bastava remover o bash ele coloca aqui um carácter barra 0 que é o carácter de terminação de strings e isso existe no bash toda vez que você faz aqui as aspas abre e fecha as aspas você está definindo esse terminador então para o awk esse terminador significa tem um argumento ali esse argumento é o script e ele tem valor nulo portanto eu não vou permitir a execução de nada eu não vou processar linha nenhuma pelo menos nessa regra e assim você vai conseguir entender essas linhas mais esotéricas ok no final tudo isso é simplificação não é complicação é você poder chegar e fazer como ele fez vou atribuir ao mesmo tempo que eu estou aqui atribuindo um valor é uma instrução sendo executada é uma operação sendo realizada eu vou usar o valor dessa operação como regra porque tudo expressa valor não é então aqui a gente tem uma simplificação possível por que simplificações olha o tamanho dessa linha aqui vale faz parte do jogo ser esotérico ser obscuro porque você quer resolver um problema você já tem uma linha que é grande pra caramba e linhas de comando não foram feitas pra serem compartilhadas com terceiros como eu sempre digo não estude linhas de comando nem comandos não pergunte qual é o comando pra fazer isso aquilo não, não é isso entenda a técnica entendendo a técnica você resolve qualquer coisa apenas pra arrematar isso quando você de fato vai criar um código em awk para o seu script aí eu já recomendo que você não simplifique nada porque o awk é uma linguagem bastante legível e essa legibilidade precisa ser passada pro código também lembre-se que eventualmente quando você já coloca no script ou é pra você mesmo entender seu código daqui a 3 anos ou é pra outra pessoa entender ou então pra você compartilhar com outras pessoas então as simplificações no awk já passam a ser complicadas já passam a ser nada interessante pouco interessantes já o shell tem a fama às vezes ah mas isso aqui é muito esotérico também não mas isso é elemento da linguagem é diferente o shell a linguagem do shell ela é toda criptográfica simbólica já o awk não o awk tem uma sintaxe tem um léxico bastante mais próximo da nossa própria linguagem inclusive estruturas que se parecem muito com estruturas em c então quem já passou por uma dessas linguagens c, php c++ vai conseguir entender um código em awk apenas ajustando aqui as funções são diferentes e tal a biblioteca básica do awk tem lá as suas as suas funções definidas de uma forma diferente com nomes diferentes mas tirando também o comportamento e tal mas enfim é fácil de ler um código em awk e código em awk que você simplificou para colocar no script que é algo que vai ser compartilhado não é boa ideia tá certo mas aqui vale tudo e vale aprender para poder decifrar esses para invadir essas sociedades secretas e decifrar os códigos né né pessoal então é isso eu espero que vocês tenham entendido curtido e feito bom proveito dessa informação porque vai ser bastante comum encontrar soluções em awk em fóruns como eu já disse em pesquisas pela internet e a gente precisa entender o que está sendo sugerido ali eu não sou do tipo de pessoa que copia e cola nunca fui sem antes entender o que cada elemento da linha do comando está fazendo eu sugiro que vocês façam o mesmo mesmo que não resolvam de cara porque as vezes você copia e cola em vez de ajudar você vai acabar estragando tudo de vez e não é estragar o seu sistema estou falando de estragar o problema você está tentando resolver um problema e o problema é piorado porque você não se deu ao trabalho de entender a linha do comando que foi copiado da internet está certo? isso não se faz não tá bom? olha um grande abraço para todo mundo espero que vocês façam as suas inscrições lá no nosso curso e a gente vai se falando por aí um grande abraço pessoal